Então pessoal, vou ensinar aqui vocês como fazer um pequeno corte em uma fotografia Vamos aqui em Open, Abrir Vamos procurar a fotografia que queremos cortar Aí você usa essa ferramenta de corte Você vem aqui Selecione a área que você quer cortar a fotografia Posicione bem o jeitinho que você quer E depois dá ok E já aí está a fotografia cortada, pronta